Música 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 Hoje a morte do meu ego Tá fazendo aniversário Será que eu vou chegar A chegar ao fim de mais um calendário Eu não sei Música Eu não sei Eu não sei É tudo sempre igual Música Disseram que o teu amor é novo a cada dia Música Eu pensei Quero ouvir a tua voz Falar o que eu queria São dez pra seis Música Se a pra te seguir em nunca mais Caio na zélia Música Se a pra te seguir em nunca mais Dormir Sem te sentir naquela sede Eu vou Eu vou Eu vou Te seguir Jesus Música 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 Música